A noite de domingo foi movimentada no bairro São João, em Pato Branco, com a presença de várias viaturas policiais do 3º BPM. Populares acionaram o APM e informaram estar havendo troca de tiros e uma briga generalizada no bairro. Na situação, uma pessoa foi ferida com golpes de faca e outros baleados em uma briga generalizada em Ubarra. Tenente Kinato comandou as equipes no local e falou sobre o quadro encontrado pela APM. Recebemos uma chamada via 190 de que teria ocorrido vias de fato no bairro São João, em um determinado estabelecimento comercial. As equipes chegaram até esse endereço e foi reportado que uma pessoa teria sido esfaqueada e conduzida por terceiros até o UPA. Ainda logo após essa situação, familiares dessa pessoa que havia sido lesionada acabaram com o veículo Honda Civic de cor preta, teriam se deslocado até a residência do autor das facadas e efetuado diversos disparos contra os moradores daquela residência. No qual acabaram acertando dois masculinos e uma feminina nesse local. Então foram acionadas as equipes de SAMU, as nossas equipes de RPA, que já estavam no local atendendo a primeira ocorrência, equipes de Rotan e Rocan também deslocaram até esse endereço, onde foram colhidas algumas informações a respeito da autoria desses disparos. Como inicialmente eu falei, seria um veículo de cor preta, um Honda Civic. Em patrulhamento perto do bairro São João, na Vila São Pedro, as equipes acabaram visualizando esse veículo em frente a uma residência, fizeram a abordagem desse local, onde foram identificados duas pessoas, um homem e uma mulher maiores de idade e também um menor de idade, um adolescente. Em revista no interior dessa residência, dentro de uma bolsa de bebê, acabaram encontrando dois revólveres Calibre 38, que teriam sido esses revólveres utilizados para efetuar esses disparos contra as vítimas dessa ocorrência. Foi inicialmente dado voz de prisão a essas pessoas pela questão da posse dos revólveres. Eles alegaram inicialmente que não foram eles que efetuaram os disparos contra as pessoas, mas de qualquer forma foram encaminhados aqui até a sede do terceiro batalhão, onde será feita a documentação. Posteriormente eles vão ser encaminhados até a central de flagrantes. As pessoas que foram atendidas, então inicialmente o rapaz que havia sofrido as facadas e também dois masculinos que foram atingidos por disparos de arma de fogo, foram encaminhados até o UPA e posteriormente ao Hospital São Lucas, onde estão sendo atendidos, não correm risco de morte, mas provavelmente vão ficar ali em observação. A mulher que levou um tiro de raspão na cabeça também foi atendida no UPA e provavelmente será liberada ali daquele local. As vítimas permanecem hospitalizadas. A polícia vai instaurar inquérito para apurar as causas da risca na 5ª subdivisão policial.